Em Recife, a festa junina terá 19 dias de programação e mais de 1.200 apresentações. Os detalhes foram divulgados hoje pela Prefeitura. Muito forró pé de serra e uma prévia do que a capital pernambucana vai se transformar no mês de junho. Serão 19 dias de festa com foco na preservação da identidade local. O ciclo vai do dia 12 ao dia 30. É de Santo Antônio a São Pedro com São João no meio. E o Recife vai fazer um grande momento de celebração da nossa cultura. Trazendo a nossa raiz, o forró pé de serra, a cultura autêntica, tradicional nossa. A festa está dividida em três polos principais. Sítio Trindade, Pátio de São Pedro e o Arraial no Boulevard da Avenida Rio Branco, no bairro do Recife. Mais de 1.200 apresentações estão programadas durante o período junino na capital pernambucana. Nomes como Alceu Valença, Elba Ramalho, Petrúcio Amorim, Jorge de Altinho e Maciel Melo vão estar presentes. O tradicional concurso de quadrilhas juninas também será realizado. O concurso começa no dia 11 e vai até o dia 30. E o concurso é um dos grandes eventos, porque é de uma beleza plástica, maravilhosa. Como também tem um chachado, mas as vestimentas... Os homenageados desse ano serão o cantor Assisão e a cantora Nádia Maia, que é natural do Recife. Vai esperando, mas agora eu estou feliz. Eu estou de boa, chegou no momento exato, na hora que eu mais precisava, assoprou a minha brasa e acendeu o meu viver. Então eu estou felicíssima pela homenagem justa, pelo trabalho que eu faço pela minha cidade, através da minha arte, da minha música. Então essa felicidade eu divido com todas as artistas mulheres. Além dos três principais polos, o período junino também vai contar com polos descentralizados, divididos em 11 bairros da capital pernambucana, nos dias 22 e 23 e 28 e 29 de junho. Em todos eles, o forró Pé de Serra será a prioridade. Desde mostras de quadrilha, trio Pé de Serra, a banda de forró, forró mais moderno, forró autoral, o coco também, que é uma manifestação própria desse período. Então tudo isso mostra a força da nossa cultura. E eu acho que o diferencial nosso é mostrar a nossa raiz e a nossa tradição. Inclusive é um estímulo grande para a cadeia produtiva local. A gente lembra que esses ciclos, eles não representam só a força imediata da cultura, mas é o que ela representa. O que eu quero dizer é que quem trabalha com adereço, com roupa, com decoração, com alimentação, com bebida, com entretenimento. Então há uma movimentação econômica na cidade, em que muita gente ganha. A cidade vive uma pujança econômica nesse período e que a gente tem que fortalecer. A cidade está queimando, em homenagem ao São João.